Bom dia, queridos filhos e filhas. Nossa Senhora, rogai por nós. E nesta semana estamos invocando os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, cuja festa se celebra dia 26 e como é bom lembrar dos idosos com dignidade e amor. Vamos juntos começar esta manhã na Trindade Santa? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O dia começa. O dom de Deus em nossa vida. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de viver mais este dia. Obrigado, Senhor, pelas conquistas que terei. Porque creio firmemente na força do Teu Espírito, que nas decisões, nas opções, eu contarei com o discernimento e a sabedoria divina. Iluminai-me, Senhor. O dia começa. E bem sei que com Ele também virão as provações, as dificuldades. Mas não terei medo, Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu bem sei, Senhor, que nas horas difíceis, nos momentos complicados, nas horas de conflitos, eu terei como fruto desta oração serenidade suficiente para não ofender. Mansidão, semelhante ao Teu coração, para acolher. E humildade, como virtude para aceitar. Peço, Senhor, ajudai-me no dia de hoje, nas vitórias e nas fraquezas, nas conquistas e nas derrotas, que eu possa contar contigo, Senhor. Senhor Deus, rezo por mim, mas estendo esta oração matinal a todos os familiares, amigos, parentes e, de modo especial, aos idosos. Mesmo que eu não os tenha em casa, rezo por todos, pedindo que os patronos dos idosos, São Joaquim e Santana, os abençoe. Jesus, eu tenho consciência. que ser idoso é uma questão de tempo e, por isso, que eu possa ter amor, zelo, carinho com os idosos. Que eu não me prenda ao corre-corre da vida e perca a oportunidade de dar atenção, de escutar e que os idosos que se aproximarem ou que conviverem comigo possam se sentir em minhas atitudes, possam se sentir acolhidos e amados e respeitados em sua dignidade. São Joaquim e Santana, interceda pelos idosos. São Joaquim e Santana, interceda pelos idosos. Senhor, que neste dia eu plante paz e colha serenidade. Amém. Um bom dia a todos.